Boa tarde ao presidente Maurício, em exercício, e aos outros amigos vereadores e quem nos assiste. Essa semana eu participei da assinatura de ordem de serviço para a pavimentação da rua Manuel Henrique do Oliveira, na Itapava Central. Uma obra que eles já estão esperando há muito tempo, então agora vai sair do papel. Estive também na inauguração de uma área nova da padaria Bublitz, na Itapava Central do meu sobrinho Anderson, que está administrando hoje em dia. O Ed, meu irmão, deve estar feliz pela iniciativa deles para ampliar, para atender bem a população da região e dos turistas que passam diariamente ali. Aí participei também da entrega da pavimentação da rua Elza Mete, em Salto do Norte. Uma obra também muito importante, porque tem indústrias com cargas pesadas e coisas, então sem o asfalto ficava difícil para eles. Então, também participei dessa inauguração ali. Foi bem legal ali, o pessoal bem para frente, para ampliação e bastante empregos. O Ito também estava presente ali, então acho que foi ele que mais encaminhou esse troço ali para os proprietários, ele foi o intermediário. E aí, nesse fim de semana, participei da inauguração da Praça Mechior Barbieri, no bairro Victor Konder. Aí, quero parabenizar o prefeito e a vice-prefeita Maria Regina e todas as secretarias envolvidas. A praça ficou realmente um espetáculo, ficou linda. Valeu a pena ir lá participar dessa inauguração. Tenho as fotos aí ali. Ficou um espaço entre esses prédios, tudo ali, para a criançada, um lazer realmente fabuloso, fantástico. Parabéns por que incentivaram essa praça ali. Assinatura também da ordem de serviço na Escola Belingue, na Rodolfo, professor Rodolfo Hollenweger, no Fidelis. Em breve, essa escola contará também com a quadra coberta e melhorias na quadra já existente. Quero também agradecer o prefeito Mário e a vice Maria Regina, o secretário da Educação Alexandre Matias, pelo trabalho que vem desenvolvendo nas melhorias, reformas do ensino do município de Blumenau, para o bem-estar das nossas crianças. Ali mostrou as fotos, então, obrigado. Pode falar, amigo Ito. A autorização do vereador Oceambardo, vereador Ito. Vereador Ralf, parabéns por essas imagens importantes. São futuras obras, obras que já aconteceram, importante que a gente também prestigie. Falando da Elza Met, ou a Elza Met, Alf, a importância da pavimentação dessa via. Eu digo a importância que ali naquela via tem sete, oito empresas, mas a última empresa, essa que o senhor citou, a Protect, ali, onde foi feita a assinatura da conclusão da via, essa empresa, ela hoje, ela gera 55 empregos no local e mais uns 40 indiretos. E essa empresa estaria indo sair de Blumenau, ela iria para outra cidade, porque lá parece que haveria um benefício em torno de befeitoria para sempre se instalar em outra cidade. E hoje, ela pôde adquirir aquele golpão, investimento de mais de 15 milhões, para ficar na cidade de Blumenau, para continuar a gerar emprego. E vai gerar mais emprego. Essa é a importância dessa rua Elza Met, um sonho daqueles empresários daquela região. Então, parabéns por trazer esse tema. Muito obrigado, Eitor. Não, realmente, é um pessoal que realmente está investindo, e é um material lá que precisa de caminhões de peso. E aí, sem asfalto, não tinha condições. E agora, conseguiram isso ali. Então, valeu, é isso aí hoje. E aí, sem asfalto.